Edelson Moura Legal Brasil, já estamos no ar com o nosso programa de hoje Meus cumprimentos a todo este país imenso De norte a sul, de leste a oeste, o Edelson Moura chegando Com este programa que é todo da família brasileira Não percam, porque hoje está demais o programa Edelson Moura na TV Vamos começar a chamar os nossos queridos amigos, colaboradores deste programa Vem aí, Marcelo José Léo Gim de Pádua Edelson Moura na TV Andreone Felizk Edelson Moura Carminha Ribeiro Programa Edelson Moura vai começar Cida Bispo Edelson Moura na TV Edelson Moura E para começar o programa de hoje, uma atração ó, beleza para vocês Vem aí Brasil, Márcia Ferreira E para começar o programa de hoje, uma atração ó, beleza para você Quero ver Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Meu menino bonito Praza a vida, tentação Me seduz de tal jeito Que até perco a razão Meu moleque Aprendido faz de mim O que quiser Quando você me ama Eu me sinto mais mulher Faz do jeito que eu gosto Faz de novo, eu quero ver Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Pois do jeito que eu gosto Faz de novo, eu quero ver Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Meu menino bonito Praza a vida, tentação Me seduz de tal jeito Que até perco a razão Meu moleque Aprendido faz de mim O que quiser Quando você me ama Eu me sinto mais mulher Eu me sinto mais rápido Eu me sinto mais Eu me sinto mais rapidinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu moleque atrevido faz de mim o que quiser Quando você me ama eu me sinto mais mulher Faz do jeito que eu gosto, faz de novo eu quero ver Pois do jeito que eu gosto só você sabe fazer Faz do jeito que eu gosto, faz de novo eu quero ver Pois do jeito que eu gosto só você sabe fazer Faz do jeito que eu gosto, faz de novo eu quero ver Pois do jeito que eu gosto só você sabe fazer Faz do jeito que eu gosto, faz de novo, eu quero ver Pois do jeito que eu gosto, só você sabe fazer Márcia Ferreira Que bonito, Edelso Amor Como dizem as minhas netinhas, que saudade Que saudade Também meus netinhos dizem desse jeito Você tá bem? Eu estou ótima, melhor agora, né? Não precisa nem falar nada, não é Brasil? Márcia Ferreira, sempre linda, maravilhosa Claro, pra vir aqui no seu programa tem que caprichar O tempo não passa pra você, né Márcia Ferreira? Porque a gente envelhece e tal Mas você tá sempre menina, sempre jovem Eu fiquei três horas me produzindo pra vir pra cá Três horas? Então isso tudo aí é produção? É, produção Mesmo? Claro Ó, primeiro, que eu tive que ver um sapato bonito, né? Pra poder combinar com essa roupa, né? Isso Sapato assim, estiloso As pernas são suas mesmo? Minhas, sim Não, foi só a roupa que eu tô falando Só a roupa Só a roupa que eu tive que mandar fazer um vestido novo É assim, pessoal Mas você sabe que outro dia Eu tava conversando com a Zélia, né? Que a Zélia, ela é minha esposa e produtora também desse programa Eu disse, engraçado Que a Márcia Ela deve ter feito alguma coisa Porque Ela tá muito nova Aí ela falou É Délcio, é Délcio É Délcio É Délcio É, pra que você fica perguntando essas coisas? Será que ela fez, assim, alguma prática? Não fez, né, Márcia Ferreira? Não Algum procedimento, assim? Procedimento A gente sempre tá fazendo Também não Ah tá, procedimento Claro Claro Eu arrumei minha sobrancelha, né? Que não tava muito legal Agora o modelo de sobrancelha é diferente Sim Então eu tive que ir num especialista, né? Entendi Pra fazer a sobrancelha agora Conforme a moda Que procedimento Você Aprendi Aprendi Tudo, tudo no YouTube A respeito de maquiagem É Aí fiquei lá 10 horas Aí borrava tudo Aí tirava de novo Depois fui aprendendo Aí eu fui aprendendo Mas você aprendeu já a sorrir pra tirar foto? Vem cá, Marina Pouquinho, né? Vamos ensinar pra Márcia Ferreira O procedimento Correto pra tirar foto É Pra botar no Instagram Eu não sei se eu tô certa Eu quero aprender Vamos ver o procedimento Você pega esse dedinho seu Aí você põe entre os denques Aí você tira Não, mas é isso É só rir, né? Ah, é só pra rir? Aí você tira o dedinho Isso, aí tá sorrindo É bem prático Obrigado, Marina Eu sei um truque pra gente tirar pro batom Não ficar indo pro dente Que é exatamente assim Pega o dedinho Pro batom não ir pro dente Ele vem pro dedo Pra não ficar com os dentes coloridos Entendi Que procedimento você recomendaria pra mim que sou um homem Um procedimento pra rejuvenescer? Que poderia fazer? Manda brasa Pode fazer laser pro rosto pra ficar chique Existe isso mesmo? Existe Sua pele vai ficar renovada É? É Você pode fazer butox Também? Sim Como é butox? Como é butox? Ah, o butox é uma substância butolínica, né? Sei Que todos já conhecem É E que paralisa, né? É? É Sutilmente esses músculos faciais Então, por exemplo, esses pezinhos de galinha aqui Vão sumir todos Desaparecem Desaparecem mesmo? Ainda bem, Adelson Moura, que você não tem bigode chinês É verdade É Porque também tem um preenchimento, né? Pro bigode chinês Mas teve um amigo meu que ele fez o procedimento do bigode chinês, né? Ele fez o procedimento Aí agora quando chega na hora dele rir Ele tá rindo assim, ó Todo indicado assim Aí é que tem que tomar cuidado A mulher dele fez, né? Aí um dia a mulher dele foi fazer uma declaração de amor pra ele, né? Depois do procedimento, né? Aí ele disse que levou um susto Porque ela falou assim Até que enfim encontrei meu preenchimento Gente Até que enfim encontrei meu preenchimento Ai, ai, ai Aí ficou com os dentes assim meio pra fora Coitado Devido a esse procedimento chinês Olha, Deus do céu Mas sabe o que acontece? É Existem muitos aventureiros por aí Também tem isso Prometendo, prometendo E na hora que vai ver Perigoso ficar A pessoa fica com um bocão desse tamanho É Não consegue nem fechar os olhos E a minha colega, ela fez uma plástica no rosto Aí ficou um olho pra cima E o outro caído pra baixo Misericórdia divina, hein? Então quando ela olha pra você Ela tá assim, ó Puxa Tadinha Parecendo aquela mulher da novela Que teve aquele derrame A boca assim, ó Ah, não É perigoso Eu vou apresentar uma pessoa pra ela Que vai fazer todos os procedimentos Diretinho Você vai sentar ali Daqui a pouco você vai cantar mais Vou Sente ao lado do André Rony Feliz que eu vou trazer mais uma atração Vem aí agora Rony Fernandes e Rafael Brasil Me liga Ou mande uma mensagem por favor Dizendo que me ama Vem meu amor Te quero pra mim Você é minha paixão Te quero E sei que tá difícil de viver assim A vida sem você está chegando ao fim Saudade tomou conta do meu coração Tenho certeza que te amo e te quero Toda noite eu te espero Dói no peito a solidão Faz tanto tempo Meu amor Que não te vejo Sinto falta dos seus dedos Meu amor Minha paixão Me liga Ou mande uma mensagem por favor Dizendo que me ama Vem meu amor Te quero Te quero pra mim Você é minha paixão Te quero E sei que tá difícil de viver assim A vida sem você está chegando ao fim Saudade tomou conta do meu coração Essa saudade só me faz lembrar você Chorei, tentei te esquecer Mas nada me adiantou Apaixonado, tô vivendo aqui sozinho Preso feito passarinho Condenado do amor Tenho certeza que te amo e te quero Toda noite eu te espero Dói no peito a solidão Faz tanto tempo Meu amor Que não te vejo Sinto falta dos seus dedos Meu amor Minha paixão Me liga Ou mande uma mensagem por favor Dizendo que me amas Vem meu amor Te quero pra mim Você é minha paixão Te quero E sei que tá difícil de viver assim A vida sem você está chegando ao fim Saudade tomou conta do meu coração Essa saudade só me faz lembrar você Chorei, tentei te esquecer Mas nada me adiantou Apaixonado, tô vivendo aqui sozinho Preso feito passarinho Condenado do amor Me liga Não existe coisa pior que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar de tudo isso Como num toque de mágica É com o Dor se foi Com ele a dor vai embora Dor se foi É o geomassageador Preparado com sete ervas Todas medicinais E próprias para o alívio imediato das dores Este produto É um lançamento exclusivo Saúde com beleza O produto que vamos anunciar agora Vai chamar sua atenção Milhares de pessoas já sonhavam com ele Antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso, ele é fonte de fibras Contribuindo para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fit fino Elimina as gorduras mais rápido Ação detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espalhe esta notícia Fit fino É o produto certo para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso ZAR 61998195151 Programa Edelson Moura está no ar Para todo o Brasil Programa Edelson Moura na TV Estou aqui com os meus amigos Rony Fernandes E o Rafael Meus amigos de muito tempo Muito tempo Moradores aqui Do nosso Nas proximidades Do nosso auditório Com certeza Aliás, eu estava até querendo conversar com você Como você mora muito perto daqui Quando o alarme tocar Aí para eu não vir de madrugada Desligar o alarme aqui Eu vou te dar o código do alarme Pronto, fechou Combinado Combinado Toda vez que o ladrão vem O alarme toca Aí eu digo Vou passar a senha para você Beleza Combinado Vocês estão bom? Estão bem? Todo mundo bem? A família é boa? Estão bem, graças a Deus Satisfeito com o trabalho Com o disco, né? E o trabalho novo agora, né? E estamos aí na luta Essa música que vocês cantaram A pouco instante Já é do trabalho novo? Já é Já é do CD novo É do CD novo É, né? Já está prontinho Prontinho Pronto para rodar o Brasil todo aí Legal Pode trazer aqui E agora no seu programa Que agora o trem vai ficar bom mesmo Mas fica melhor É, com certeza Vamos mostrar aqui o CD dos meninos, né? Já saiu para todo o Brasil Eles estão aqui mais uma vez lançando Porque você sempre está aqui comigo, né? Sempre, graças a Deus Tenha gostado do nosso trabalho E convidado a gente para estar aqui Que legal É uma alegria muito grande E hoje recebendo um presentão aí O seu Marcelo, né? Exato Que me procurou O presentão que hoje é meu aniversário Seu aniversário Uma salva de palmas aqui, gente Eu agradeço pelo presente Uma salva de palmas Que beleza Daqui a pouco Vamos comer um bolo, né? Olha o sábado foi o dele, viu? É mesmo? Sábado passando foi o dele Parabéns você também Obrigado Vamos ouvir Rony Fernandes e Rafael Esse bailão a gente não fica parado Todo mundo tá colado Gato as botas no salão No rela rela o bailão fica gostoso No rela rela o bailão fica gostoso Sobe poeira do chão Dançar colado Dançar colado desse jeito é mais gostoso No rela rela não dá pra ficar parado Grudado nela a gente fica sem saída Quanto mais a gente gruda Quero ficar do seu lado Rosto colado desse jeito é bom demais Com essa menina 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 Com tudo que vier Salão lotado Gato as botas no salão No rela rela o bailão fica gostoso Bate o pé fica fogoso Sobe poeira do chão Sou um animado e eu aqui grudado nela Danço colado até o dia amanhecer Faço um chamego e a coisa se arrebenta Com seus beijos e abraços Mas aumentam no prazer Rosto colado desse jeito é bom demais Com essa menina 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 Salão lotado Bate o pé e rela a coxa Quanto mais o suor desce Mas eu quero essa mulher Nesse bailão a gente não fica parado Todo mundo tá colado Gato as botas no salão No rela rela o bailão fica gostoso Bate o pé fica fogoso Sobe poeira do chão Nesse bailão a gente não fica parado Todo mundo tá colado Nessas botas do salão No rela, rela, o bailão fica gostoso Bate o pé, fica fodoso Sobe poeira do chão Segunda Brasil Rony Fernandes e Rafael Aqui no programa é Del Somoura na TV Meninos, vocês vão sentar naqueles banquinhos ali Perto daquelas moças bonitas Fiquem sentadinhos ali Que nós vamos fazer um comercial aqui rapidinho Da Saúde com Beleza Porque esse aqui é o Calcém D3 O mais novo produto da Saúde com Beleza Eu falo mais novo, mas já tem 4 meses, né Marina? Que esse produto foi lançado com absoluto sucesso O Calcém D3 é um cálcio Com vitamina D3 Para os ossos Para fortalecer os ossos Mas ele aumenta a massa muscular É muito bom para osteoporose, artrite, artrose Olha, quase sempre Você, quando chega ao final da vida Vai envelhecendo Eu falo final da vida porque é o final de todos nós É chegar lá mesmo, né? Todo mundo envelhece Mas é muito bom você envelhecer com qualidade Prevenir essas doenças terríveis Como a osteoporose, artrite, artrose É muito bom a gente prevenir É antes, a gente tem que começar a se tratar É antes, não é depois Agora, claro, se você já está com artrite, artrose, osteoporose Está aqui o Calcém D3 da Saúde com Beleza Um produto que está à venda através dos nossos representantes em todo o Brasil E também através do site da saúdecombeleza.com.br Nós mandamos para qualquer cidade brasileira Qualquer compra que você faça através do nosso site Tem também o nosso telefone Que você pode ligar no horário comercial De segunda a sexta Das nove da manhã às cinco da tarde Esse é o horário de funcionamento da Saúde com Beleza Para atender o público de todo o Brasil Que é o 613532-6993 Calcém D3 É mais um produto da Saúde com Beleza Eu vou trazer agora ao palco mais uma atração Vem aí, Brasil Pedro Maia E outra vez estou aqui De novo bebendo e sofrendo nesse bar Tentando não chorar Já faz quase um mês que ela se foi Mas tudo aqui me dá saudade de nós dois Por isso então eu bebo E de gole em gole eu tento te esquecer Mas quanto mais eu bebo mais quero você Então eu vou bebendo Traz mais um aí Pode botar na conta Porque ela não voltou Carçom, essa saudade dói demais da conta Aumenta o som aí E hoje eu tô apagando E se ela não voltar Aqui nesse bar vou bebendo e chorando E outra vez estou aqui De novo bebendo e sofrendo Estou nesse bar Tentando não chorar Já faz quase um mês que ela se foi Mas tudo aqui me dá saudade de nós dois Por isso então eu bebo E de gole em gole eu tento te esquecer Mas quanto mais eu bebo mais quero você Então eu vou bebendo Traz mais um aí Pode botar na conta Porque ela não voltou Carçom, essa saudade dói demais da conta Aumenta o som aí E hoje eu tô apagando E se ela não voltar Aqui nesse bar vou bebendo e chorando Para todo o Brasil Pedro Maia Obrigado, obrigado gente Me conte tudo E não esconda nada da sua vida Rapaz Porque aqui esse programa a gente fica sabendo de todas as coisas Fofocalizando real Fofocalizando real A Carminha gosta da fofoca né É, é Fofocar então Quando a pessoa vem aqui para esse programa Que é Carminha que traz Quando é homem, claro né Quando é homem Você é casado Pedro? Sou casado Casado né A sua esposa está acompanhando você Pedro Aqui? É No momento Não, agora não Então quando você for sair desse estúdio Desse auditório Você vai com a gente, viu? Tá bom Vai com nós, tá bom? Pode deixar Você é um rapaz de responsabilidade Firme Você já é pai de família Duas vezes Duas vezes Não de duas famílias Então é bom A gente já ia divertindo Certas pessoas Não é? É bom a gente ir divertindo certas pessoas Mas Carminha é um anjinho Ah, não falei nenhum nome Você já sabe Eu não falei nem o nome da pessoa Tá certo Prazer grande Receber você aqui Você é de Brasília? Não, eu sou de Rio Verde, Goiás Rio Verde Um abraço para Rio Verde Muito obrigado Na verdade eu sou nascido Em cidade de Caçu, Goiás Mas me criei em Rio Verde, Goiás Que legal Um beijo para Caçu Um beijo para Rio Verde Você já conhecia a Márcia Ferreira? Tive o prazer Eu já conhecia ela De nome De nome De sucesso Ela é de sucesso Mas pessoalmente Deus me deu a oportunidade de conhecê-la Você vai sentar ao lado da Márcia Ferreira Fica aqui com a gente Vai ser uma honra Fique sentadinho aí Que depois nós vamos conversar mais Eu quero saber de outras novidades E nós vamos fazer um breve intervalo Daqui a pouco Estaremos de volta com o programa Edelson Moura na TV Até já Brasil A Saúde com Beleza apresenta Dore O toque de ouro finalizador Para deixar seus cabelos encantadores Dore Desenvolvido para dar um toque especial Nos seus cabelos Reduzindo a porosidade E fornecendo um condicionamento substancial Dore Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado E ainda realiza uma reposição nutritiva Com efeito 100% brilhante Dore Vai deixar um delicado perfume Com fragrâncias que irão surpreender Procure o nosso representante Saúde com Beleza na sua cidade Peça este produto exclusivo de nossa empresa Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 619-9819-5151 Bom, o corpo necessita de cálcio para formar e manter os ossos fortes O cálcio também é necessário para funcionamento adequado do coração, músculo, sistema nervoso e coagulação sanguínea A presença da vitamina D ajuda na absorção do cálcio pelo organismo e na prevenção da perda de cálcio dos ossos Inclusive, gente, calcim D3 também pode ser utilizado para complementar as necessidades diárias de cálcio e vitamina D3 que o seu organismo necessita Especialmente se a sua alimentação não contém quantidades adequadas de cálcio E olha só que bacana, viu? O calcim D3 fortalece os ossos Reduz o risco de diabetes Aumenta o ganho de massa muscular Ajuda também na saúde mental Ajuda na diminuição das dores das juntas E bom também para as dores reumáticas Auxilia no tratamento da artrite e artrose e muito mais Então não perde tempo e peça agora o seu calcim D3 pelo site da saúdecombeleza.com.br Ou ligue no horário comercial do telefone que está aí no seu vídeo, viu? DDD 61, telefone 3532-6993 Ou procure o nosso representante na sua cidade Falei pra você, calcim D3, a sua saúde agradece Quando os cabelos começam a cair, pode ter certeza Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais A saúde com beleza tem o produto certo para resolver esta situação Calibre, estimula o crescimento saudável dos cabelos Com fios resistentes e brilhantes Também ajuda a fortalecer as unhas E manter sua pele com aparência jovem e revitalizada Seu cabelo está caindo? Calibre, com apenas uma cápsula por dia Seu cabelo cresce mais rápido, com muito mais força e beleza Calibre, o polivitamínico que a saúde com beleza recomenda Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo site saúdecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Calibre Já estamos de volta para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV Aqui no palco comigo Queijim Como é que eu vou chamar esse quadro aqui? A hora da sanfona hereditária A hora da sanfona véia A sanfona véia Do fole furado Sanfona véia do fole furado Só faz um, só faz um É o seguinte Foi muito grande o sucesso Do nosso quadro onde nós apresentamos o Queijinho Que é um dos maiores vendedores De sanfonas usadas deste país Comigo aqui está o Samuel Que é um grande sanfoneiro Seu secretário Para segurar a sanfona Para segurar a sanfona Não, toca também Não é Samuel Toca ou não toca? Marromer Deixa eu ver Ó, está vendo? Agora, aquele não Aquele é impostor Deixa eu ver Léo Gia é impostor É impostor Rapaz, ele parece sanfoneiro Que eu conheço É Ô, Queijinho, vamos falar Todo o Brasil está nos assistindo Um dos instrumentos mais bonitos Para a nossa música brasileira Muitas vezes difícil de adquirir Porque são instrumentos caros Mas você tem um grande comércio De venda de sanfonas usadas Aquela sanfona, por exemplo É uma sanfona 80 abaixo, né? Escandale 80 abaixo, escandale Boa sanfona Usada, boa Nova E ao preço, ó Baratinho Baratinho Essa Quanto custaria uma sanfona dessa? Mais ou menos Mais ou menos 3 mil Jura? Juro Não é muito caro Está bem Esta sanfona aqui Que sanfona é essa aqui? Essa aqui é uma sanfona Italiana Custaria hoje Nova Não tem nova Não tem nova Mais ou menos Essa acordeão Ela deve ter mais ou menos Uns 20 a 30 anos Mas está em bom estado Novíssima Você só trabalha com sanfona De primeira, né? De primeira, né? Uma sanfona dessa hoje Em torno de quanto? 6 mil 6 mil Não é baratíssimo? É baratíssimo Olha o tanto de registro Esta sanfona aqui Está comigo Está com você Então se você Que mora em qualquer lugar do Brasil Quiser receber maiores informações Fotografia de sanfona Pelo whatsapp Aqui está o telefone aqui Passando aqui Só falar com a gente Agora, aproveitando Que você está com a gente Teve uma música Que foi muito sucesso Há mais de 80, 90 anos atrás Nelson Gonçalves, então Hã? Nelson Gonçalves Uma música que foi muito sucesso Não é? Há mais de 90 anos 100 anos Sei lá 91 anos 91 Então Lembra dela? Eu lembro Como é que você tocava essa música? É mais ou menos assim Deixa eu fazer a pose Faz a pose Faz a pose Olha Oh Dá uma palhinha Dá uma palhinha Vamos dar uma palhinha Uau Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Moni Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Cadê os aplausos? Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Mais hora Vamos Ó, mas não tem 90 anos Essa música ainda não, gente Eu imagino que é quase 90 Queijinho Meu Deus Eu vou Eu vou agradecer a você Agradecer também ao Samuel Pela presença Muito obrigado Ao nosso segurador de sanfona Que não toca nada Léo Jim Mas agora É um momento assim Especial do nosso programa Porque vem aí a Copa do Mundo Esse programa vai Mostrar uma música Da Márcia Ferreira Que foi feito um clipe belíssimo Da música Que vai caminhar durante a Copa do Mundo É verdade Que é a música Gol Não é? Gol, gol, gol É o Gol da Vida Gol da Vida Que foi gravada pela Márcia Ferreira Andreone Pelins Que coreografou Isso Todo o clipe Uma equipe enorme Eu só ouvi as fotos, né? Mais de 80 pessoas envolvidas Maravilha Uma super produção Foi um ônibus de É De figurantes De cores, né? De alegria Muita alegria Para gravar esse clipe Mas agora Você vai cantar essa música No nosso programa Eu pediria Ao que a gente sentasse por aqui Tá certo Enquanto isso Vocês afastem aqui Vamos se afastando Vamos arrumar aqui Quanto isso Agradecer ao Andreone A equipe dele Porque Fez com que a gente Se transformasse numa festa O Gol da Vida Que é pra gente celebrar A Copa do Mundo Já vamos Em campo agora, né? Já tá pertinho, gente Tá perto da Copa do Mundo Márcia Ferreira O Gol da Vida Essa paixão Que é festa E muito amor A emoção na rede Balançou Balançou Bate meu coração E tá na hora Eu não resisto Não desisto Não O Gol da Vida Vem me consolar Só alegria Pra não mais chorar Vai chorar Bate a emoção E nessa hora É gol de placa No meu coração Gô, Gô, Gô Aqui, tá lá, é gol 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 Gô, Gô, Gô Aqui está lá, eu tô Go, go, go Aqui está lá Essa paixão que é festa e muito amor A emoção na rede balançou Tum, tum, bate meu coração E tá na hora, eu não desisto, não desisto, não O bom da vida vem me consolar Só alegria pra não mais chorar Tum, 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 bate a emoção E nesse jogo vou te plaquer no meu coração Go, go, go A vista lá é go 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 A vista lá é go Go, go, go Avisa lá que é gol Gol, gol, gol Avisa lá que é gol Gol, gol, gol Avisa lá que é gol Andreone Pellis Que já chegou Já chegou Alô, alô, avisa lá que é alô Alô, alô Alô, alô É agora, Marcia Ferreira Os alôzinhos Os alôzinhos Do Titio Edalcinho Pra todo o Brasil É por isso que eu não gosto do Andreone Ele me ama, gente Ele é apaixonado por mim Eu detesto o Andreone Por causa dessas coisas Ai, Delcinho, ele é tão bonzinho Do Titio Edalcinho Alôzinho do vovô Edalcinho Pra todo o Brasil Pode um negócio desse? Mas você não é vovô, criatura O problema é que esse homem me ama E ele tem vergonha de falar isso Pois é, ele é muito carinhoso É um amor enorme por esta figura bestada Que vos fala Vamos fazer os alôzinhos rapidinho Vamos lá Alôzinhos do Edalcinho hoje Oi, bom dia Que programação maravilhosa Que fazem a gente feliz E viver com saudade do passado É a Rose de Rolim de Moura Rondônia Oh, Rolim de Moura Obrigado, minha gente Estamos voltando ao passado mesmo Música Chorando Se Foi 90 anos atrás Márcia Ferreira chamou a gente de quem? Leia os recados Oi, meu nome é Manuela Coutinho Sou de baixo estado do Ceará Moro em um pequeno sítio Chamado Carnalbinha Nunca ouvi falar É mesmo? Carnalbinha É, só pode Assisto todos os domingos O programa da Edelson E longe de Carnalbão Pode ser Olha esse aqui que interessante E calhou com Márcia Ferreira hoje aqui Olá Edelson É um prazer imenso te ver na TV Meu nome é Carlos Alberto Te acompanho desde os anos 80 Na Rádio Nacional da Amazônia Nereusão Nereusão Eu que não era 80 Nereusão Nereusão Tua amiga Márcia Ferreira Grande abraço pra você Tá aqui Márcia Ferreira Carlos Alberto Você deu uma sorte De São Luís do Maranhão Calhou direitinho Obrigada querido É o Carlos Alberto Carlos Alberto São Luís do Maranhão São Luís Mais alôzinhos Muito bom o seu programa Manda um abraço pra nós Seu fã Anilton Castanho De Araújo Soltauã De Barreira dos Campos Pará E todos os domingos Assista ao programa Edelson Moura Edelson Manda um alô pra mim Aqui na cidade de Vitorino Freire Maranhão Alô Vitorino Freire Lindo Te assisto e também te ouço na rádio Assina Raimundo Obrigado Alôzinho do Edelson Manda um alô aí pra Juarleia Em Pindaí Na Bahia Obrigado Bahia Mais um alôzinho Edelson Moura Sou muito seu fã Manda um alô pra mim Marcos Minha esposa Suelene Meu filho Renan E minha filha Riana Grajaú Maranhão Família toda assistindo né Que bacana Vamos encerrar o alôzinho de hoje Sim Mais dois Mais três Bom dia Edelson Moura Sou Neuza De Tony Lubauski É isso? De Massaranduba Santa Catarina Nunca ouvi falar nesse lugar Como é o nome? Tá aqui Tony Lubauski Lubauski Ele é descendente Ele é descendente Da Lubauska Massaranduba Deve ter nascido na Lubauska Santa Catarina É Esse lugar existe ou tô me enganando? Lá tem muita alemão também né Mazeveira Muita alemão Pois é Tem sim É muita alemão Povo lindo Querido Esses nomes assim Lubauski Stromoskrofski Pelinsky Pelinsky Tem que tirar sardinha pro meu lado É verdade Olá Edelson Moura Sou de Lagarto Ih tua terra Sergipe Sua terra Minha terra Estamos ligados Heron Márcio Alô Heron Obrigado Sergipe Obrigado Lagarto Minha cidade Por último hoje Sou Juscelino Moreira Moro em Beneditinos Piauí Mande um abraço pra nós Um abração Beneditinos Muito obrigado Na próxima semana Este fofoqueiro que vos fala Está de volta Sem Márcio Ferreira Mas com o vovô Edelson Moura Fui Semana que vem Eu volto Quem nasce em Lagarto Quem nasce em Lagarto É Lagatinho? Como é que é? É Você nasceu em Lagarto Você é o que? Quem nasce em Lagarto Você acha que é o que? Lagaticha Ah não Não Olha Lagarto Ô Márcio Ferreira Lagarto Uma vez Uma vez Eu ia matando uma pessoa Por causa disso Mas afinal Quem nasce em Lagarto É o que meu Deus? Você sabia que se eu fosse a morte Agora eu ia matar você? Se eu fosse a morte? Também que você é a vida É Olá Lagarto Quem nasce em Lagarto É Lagartense Ah Lagartense É uma salva de palmas Para Lagarto Me desculpe Minha terra Respeita a polícia Respeita a polícia Vixe Ainda bem que a gente já falou certo aqui Já falou certo Eu volto já já com Márcia Ferreira E muito mais no programa Edelson Moura na TV Até já Brasil Programa Edelson Moura Volta já Ômegas Fã O mais revolucionário produto que a saúde com beleza acaba de lançar Os ômegas 3, 6 e 9 são gorduras saudáveis que servem principalmente para prevenir derrames, infartos e tromboses, atuando sobretudo na redução das taxas de mau colesterol e triglicerídeos sanguíneos Além disso, os ômegas 3, 6 e 9 são essenciais para a construção da membrana celular, trazem benefícios para pele, sistema imunológico e emagrecimento, contribuindo de diversas formas para o bom funcionamento do organismo Ômegas Fã da saúde com beleza O mundo inteiro já sabe dos muitos benefícios dos ômegas 3, mas preste atenção neste detalhe Ômegas Fã não é somente ômegas 3, ômegas Fã são ômegas 3, 6 e 9 Com este produto, sua saúde vai agradecer muito mais Saúde com beleza Procure nosso representante na sua cidade ou faça sua compra pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Nosso WhatsApp 619-9819-5151 A saúde com beleza apresenta o produto que todos estavam esperando Truque, o tônico sexual do momento Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando dois comprimidos por dia do Truque É como o desulitado, aqui está o Truque Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual Compre o Truque, deixe na cabeceira de sua cama, tome um comprimido quando acordar e outro antes de dormir Se você colocar este hábito em prática, Deus em potência sexual Aí está o Truque Ah, mas não podemos esquecer de um detalhe Truque não é somente para homens Presentei também a sua companheira com frasco Pois ele regula o ciclo menstrual, auxilia no tratamento hormonal, no aumento da fertilidade e na secura vaginal Reduzindo os sintomas da TPM, menopausa, calor e irritação Truque é exclusivo da Saúde com Beleza Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou pelo zap 61998195151 Para todo o Brasil, nós estamos de volta com o programa Edelson Moura na TV Todo domingo aqui E o Queijinho continua comigo aqui no palco, Marcelo José Nós vamos falar agora de serenata Sanfona fica bonito em serenata É, a verdade é serenata fica bonito com sanfona e violão Violão E uma rebecazinha, né? Já viu a Rebeca? Tem também Quando eu era jovem, fui fazer uma serenata na casa da namorada Era rapazinho, tinha uns 18 anos Todo bonitinho, cheio Quer dizer, quer dizer, né? Naquele tempo, né? Todo bonitinho Você entendeu, né? Perfeitamente Todo durinho, né? Tal Magrinho Aí eu fui fazer a serenata lá Aí quando eu comecei a cantar Noite alta, céu risonho Aí o pai da mulher lá de cima Da moça, o pai da menina Jogou um balde d'água Lá vai água sem vergonha Entendeu? Ô Queijinho Faz um... Você já cantou serenata? Muitas vezes Como é que é serenata? Antes que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Procurando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Nossa senhora Obrigado, Marcela Obrigado, Queijinho Obrigado Senta aqui do lado da Márcia Ferreira, rapaz Fica pra cá Você só quer sair do palco toda hora Olha Eu vou... Eu vou... Fica aí Fica aí Você não manda em nada aqui não, rapaz Ó, é o seguinte Eu vou trazer agora Ele esteve aqui a semana passada Muita gente no WhatsApp Mandando mensagem Que música bonita Que apresentação bonita Que homenagem bonita Ao povo nordestino e tal Obrigado, Adelson Moura E muita gente Lembrou muito do Ivan Moreno Da imagem dele Vem de novo no programa Adelson Moura Ivan Moreno Depois de um ano de dura seca Lá no norte Resolvi tentar a sorte Aqui na cidade grande Deixei meus pais Deixei esposa Deixei filho E uma roça de milho Que o sol não deixou vingar Cheguei aqui Todo cheio de esperança Parecendo uma criança Aprendendo a caminhar E na bagagem Me trazendo muitos sonhos Pra esse mundo estranho Bem longe do meu andar E quando as nuvens se desenham Faço prece Logo a Deus pelo nordeste Pro meu povo e pro meu chão Remando chuva Remando chuva Pra molhar aquele agreste E acabar com toda a peste E a fome do sertão Estou aqui lutando com unhas e dentes Trabalhando de serpente Numa grande construção De madrugada A sirene anuncia Já vai começar o dia Vou picar o meu cartão Divido vaga Num pequeno alojamento Só Deus sabe o sofrimento Desta vida de pião Tudo que ganho Tô mandando pra família Só tenho rádio de bilha Que é pra minha diversão E quando as nuvens se desenham Eu faço prece Logo a Deus pelo nordeste Pro meu povo e pro meu chão Remando chuva Pra molhar aquele agreste E acabar com toda a peste E a fome do sertão E quando alguém põe na vitrola Um disco antigo Parece falar comigo O autor desta canção Luiz Gonzaga e a sanfona apaixonada Com a vossa bem cansada Canta o luar do sertão Logo depois toca também a asa branca Me lembro da minha santa Que me espera em oração Abra a garganta e com o espaço do erro Quero voltar não tem jeito Quem sabe no fim do ano Eu perguntei Adeus no céu Por que tamanha judiação Tudo nisso Nossa homenagem Aos nossos nordestinos queridos Onde este programa Tem uma audiência incontestável Obrigado mesmo Ivan Moreno Eu que tenho que agradecer você Por nos dar oportunidade Para mostrar Uma homenagem que nós fizemos Com muito coração Com todo coração A todos os nordestinos Você será sempre bem-vindo aqui Marina, vem cá Marina, vem cá Duda Hoje nós estamos aqui chorando Muito triste Se foi Moreno Quem foi? Quem foi? Se você adivinhar Pronto Chore mais não Tá bom Eu me dei aqui o microfone Vem cá Marina Chega aqui do lado de cá Deixa a Marina vir pra cá Que negócio é esse Que tristeza é essa No nosso coração Chegou o grande dia Que alguém vai nos deixar É O que é que houve minha filha? O que é que houve Duda? Então, como já foi falado Eu irei sair aqui do programa E eu queria deixar meu agradecimento A todo o público que me assiste aqui No programa Adelson Moura na TV A todo mundo que me acompanha nas redes sociais E também um agradecimento especial Ao senhor Adelson Obrigado A Marina A dona Zélia O Marcelo E toda a equipe aqui do programa Pelo carinho e pela oportunidade Muito obrigada Obrigado a você Olha Muito obrigado Com certeza Vai fazer muita falta As pessoas ficam curiosas O que é que ela vai fazer Pra onde ela vai Você vai viajar? Vai pro exterior? Não O sonho É Faculdade, né? Sim, faculdade Passou no vestibular Tudo Duda, sucesso As portas aqui estarão sempre abertas Obrigadas pra você Muito obrigada Obrigado mesmo Venha pra cá Márcia Ferreira Obrigado Marina Obrigado Duda Venha pra cá Márcia Ferreira Ivan Moreno Fica bem ali do lado do Leoginho de Pádua Aqui do lado de cá Ali Fica do lado ali Deixa o Ivan Moreno lá Porque nós vamos embora Já? Vamos embora Não é fácil Já tá na hora? Não é fácil despedir Não chore Márcia Ferreira A gente volta depois Tão gostoso aqui Não é? Muito obrigado a você De coração Nós agradecemos aqui Sua presença Incontestavelmente Um sucesso em todo o Brasil E Tenha nesse programa As portas sempre abertas E aqui é sua casa Obrigada Edel Você sabe que é uma alegria pra mim Vir ao seu programa Todas as vezes que vem É uma loucura As pessoas ligam Olham as redes sociais Comentam Você está de parabéns O sucesso do seu programa Obrigado Eu desejo muito mais E pode contar Que sempre vou estar aqui Fazendo uma visita especial A você Que legal A toda a sua produção Marcelo A Zélia Marina Pessoal querido Que trabalha aqui com você Eles abrilhantam o programa Esses amigos queridos aqui Eu só tenho que agradecer A sua equipe aqui De cinegrafistas Fotógrafos Enfim as meninas E os artistas Nossos colegas que vem aqui As meninas Que vem sempre pro auditório Que não perdem De estarem aqui com a gente Nos aplaudindo É bom demais Obrigada Viu Encerre o programa Edelson Moura na TV Cantando o sucesso da Copa É bom Tchau Brasil Até semana que vem Essa paixão que afeste Muito amor A emoção na rede Balançou Balançou Bate meu coração E tá na hora Eu não resisto Não desisto Não O gol da vida Vem me consolar Só alegria Pra não mais chorar Bate a emoção E nessa hora É ou de placa No meu coração Go, go, go A vida lá é go 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 Go, 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 a vista lá é go Go, 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 a vista lá é go Go, 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 a vista lá Essa paixão que é festa e muito amor A emoção na rede balançou Todo mundo bate meu coração E tá na hora, eu não resisto, não desisto, não O bom da vida vem me consolar Só alegria pra não mais chorar Bate a emoção E nesse jogo vou tipo até no meu coração Go, 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 a vista lá é go 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 Go, 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 avisa lá é go Go, go, go